Olá! Vou fazer um vídeo, vou mostrar como se faz o gabarito para cortar fita de borda. O que eu preciso de material? MDFs de 15mm de espessura, um pedaço de 350mm por 130mm, dois pedaços de 120mm por 70mm, dois pedaços de 80mm por 90mm, um pedaço de 160mm por 30mm e um toquinho. Você já vai entender o porquê disso. Uma arroela pode ser de metal ou de MDF. Tudo isso é material que seria jogado fora, com exceção dos parafusos, é claro. Um parafuso de 4x40mm, um parafuso de 4x25mm de comprimento. Um pedaço de fita de borda de 64mm, uns 40cm de comprimento é o suficiente. E um pedaço de estileto furado. Esses são os materiais, então vamos fazer o gabarito. Barco 5x50mm aqui, com 50mm. Barco 5x50mm. 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 as duas fitas aqui, tá? Pode ser duas fitas de borda ou um pedaço de fórmica. Espere um minuto até se secar. Eu colei as duas fitas de borda nessa parte. Formou um degrau aqui de um milímetro. Pra que que é? Depois de montado, a fita ser cortada, ela vai correr por aqui, ó. Vai ficar uma folguinha de um milímetro nessa parte aqui, ó. Entre essa peça e essa. Aí a fita, ela desliza com facilidade aqui. Agora eu fixo essa parte aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Coloca aqui, ó, uma fita de borda pra ter uma folguinha e aí agora eu travo a lâmina para ela não desregular. Eu dei esse tecido mais um pedaço aqui, ó, de 130 milímetros por 60 milímetros pra fazer o braço aqui, ó. pra fazer o braço aqui, ó. O gabarito está pronto. Eu fixei ele numa bancada. está aqui o rolo de 64 milímetros. Coloca ele aqui. Encaixa ele no rádio aqui, ó. Coloquei uma medida qualquer aqui. você pode pedir a ajuda de uma pessoa que não vai cortar muita coisa. A gente fica aqui segurando, ó. A gente fica aqui segurando, apoiando pra lá e o outro puxando aqui. E só pra efeito de demonstração eu vou cortar apenas um pedaço da fita. Olha como ele faz. Aí você regula também o que você quer. E se você não é inscrito se inscreva no canal pois eu sempre trago vídeos de qualidade dessa área maravilhosa que se chama Marcenaria voltada a móveis planejados dê o seu like compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de marcenaria móveis planejados montadores de móveis ou até mesmo pessoas que querem uma profissão nova. Marcenaria está em alta. Ative as notificações para que você possa receber todos os vídeos desse canal. Aqui no centro você se inscreve no canal e três sugestões de vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.